Vamos acertar Pô, fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô trazendo aqui a continuação do Total Tank Eu melhorei aqui, ó Eu coloquei a nossa artilharia de canhão aprimorado Porque eu tô querendo liberar aqui logo no começo do próximo ato A artilharia de foguetes Que a gente já viu que isso aí, tipo, é perfeito, né? Coloquei aqui também um tanque médio, né? Esse tanque médio aqui É meio estranho esse tanque aqui Mas enfim, tá meio estranho as coisas da França aqui Aqui na parte da infantaria, galera Eu peguei aqui, ó, o nosso sniper E também esse ATR que a gente sabe que ele tem a bazuca Que aqui chama PIA Um nome o tanto quanto estranho pra uma bazuca, né? Mas tudo bem Então, galera, vamos aqui pra essa missão Que essa aqui é de proteção ao VIP, tá? Então vamos ver como que vai ser Pessoal, essa missão aqui é de proteção ao VIP Aqui a gente tem basicamente quatro caças E a gente tem três bombardeiros A única coisa que tá me preocupando bastante aqui, na verdade, ó É que aqui a gente tem esses dois artilharias de foguete aqui E a gente tem aqui três caminhões de foguetes Então isso aí pra pegar e acabar Porque a gente tem uma base ali, ó Se vocês puderem ver Que sai tanque Então isso aí vai ser um pouco complicado, né? Mas beleza Fora isso A gente tem tanque normal Tem alguns CTs aqui, ó Tanque de artilharia aprimorado Além da infantaria E não tem defesa antiaérea aqui, tá? O que nesse ponto é bom Aí o que eu fiz aqui do nosso lado, tá? Eu coloquei aqui, ó Seis caças Coloquei quatro bombardeiros atrás Por quê, né? Pra gente pegar e acabar logo com os caças dele Logo de cara E também acabar com os bombardeiros Aqui embaixo, ó Eu coloquei aqui Duas armantes aéreas Coloquei uma aqui e uma aqui Essa cor verde aqui Fica meio complicado pra gente ver O nosso exército Mas enfim Eu coloquei tanques aqui Tanque médio do que a gente acabou de liberar Tem esse CT aqui Que é um pouco maior, tá vendo? O interessante pra gente manter aqui na frente Ele já veio no mapa Que é o VIP, tá? E a gente tem outro VIP aqui no canto E a gente tem esse VIP aqui Aí eu coloquei aqui atrás Três artilharias de canhão aprimorado Coloquei aqui infantaria Sniper Coloquei tudo aqui E basicamente é isso, pessoal Então O que que eu vou tentar fazer aqui? O que que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar destruir Essas duas artilharias de foguete Porque a gente sabe Que esse caminho de foguete Ele precisa chegar um pouco mais perto Pra ele acertar a gente Então Fora isso também Eu coloquei aqui Casa Mata Tá vendo? Eu coloquei Casa Mata aqui Coloquei Casa Mata aqui Eu coloquei um bunker Antitanque aqui E basicamente é isso aí, pessoal É Eu acho que a gente vai ganhar de boa Isso aqui, né? Eu acho que a gente ganhou Bastante experiência E as missões Elas estão ficando bem fáceis Até pra gente, né? Mas Bora lá Que sempre tem Alguma coisa engraçada aí no meio Sempre foi assim Sempre vai ser assim Então Partiu, pessoal Bora lá Ai Eu apertei um pouquinho pro lado Logo no começo ali, ó Agora que acertou também a árvore Avião Sai daí, rapaz Olha, já estão atacando o meu VIP já Beleza, acertei, ó Acertamos ali também Vou tentar pegar esse cara Aqui do fundo Eu não acerto Ah, se bem que era o avião dele O bom é que eles não têm armante aérea, pessoal Então Caraca Mais um pouquinho Agora eu acerto, hein Mas esse aqui também, ó Vou acertar isso aqui E aí, depois Caraca, eu não acertei Inapossível Ah, merda Vamos lá Só mais esse aqui Ó, os aviões... Não, não acerta meu avião, não! Boa Acertamos, galera Vamos Agora vamos fazer o seguinte Isso é, isso até é tempo, né? Ó, a gente já morreu um VIP ali Nossa Nossa A gente, ó O verde, né? Deixa eu sair aqui Porque tá Não Cego Nossa Vamos pegar um avião aqui Só pra fazer uma zoeira Será que a gente consegue acertar alguém aqui? Eu vou cair, mas eu não vou Não Levanta Ah, galera Já tá indo Vou fazer uma piruleta aqui Cadê, 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 cadê? Ali, ali, ó Vamos acertar Boa Não Não, 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 não Passa em cima Passa em cima E é isso aí Conseguimos Esses caminhos Esses Esses tanques aí da França são muito estranhos, pessoal São muito estranhos Agora a gente vai pras duas últimas missões finais Beleza Ganhei mais 7.500 e 650 de recompensa Pessoal Eu liberei aqui Esse tanque de artilharia Também é um tanto quanto estranho Eu falei As coisas da França Elas são Não sei Não sei Não sei Não sei explicar E a gente liberou aqui a linha Maginô Que a gente já utilizou lá naquele vídeo lá Pra quem não sabe, essa linha Maginô Que ela vem com várias Ela vem com anti-tank A estilharia antiaérea Por isso que o custo de envio dela é tão alto Mas ela é bem forte Eu vou primeiro nessa aqui Porque eu acho que o final real mesmo É esse aqui de Paris, tá? Eu acho que eu vou nesse aqui primeiro então Porque até a recompensa é maior aqui E normalmente as últimas, as últimas mesmo A gente acaba tendo prejuízo aqui, ó Como vocês podem ver Então eu vou selecionar essa aqui Pessoal, dêem uma olhada comigo aqui, ó E eu acho que isso aqui vai ser bem fácil Eles têm aqui essas duas armas antiaéreas E o resto aqui é artilharia de foguete Artilharia de canho aprimorado Fragmentação, tal, tal, tal E o resto? É tanque mesmo, ó Tudo bem que eles têm uns pesados, tá? A gente só tem um médio por enquanto Mas... Eu acho que vai ser de boa Agora... Qual a estratégia que vocês iam utilizar, hein? Eu vou montar a minha aqui agora Vamos ver E aí, galera Pensaram o que vocês fariam? Aqui, ó O que eu fiz? Deixa aí nos comentários Se vocês concordam com a minha estratégia Ou se não, o que vocês fariam? Aqui, ó Eu coloquei seis bombardeiros de mergulho, tá? Porque eles só têm aquelas duas armas antiaéreas aqui Que eu mostrei pra vocês Aqui embaixo Aqui a gente também não tem tanto o que fazer, tá? Mas por conta da... Tá vendo que tem os exércitos deles aqui? Eu coloquei um casamata Aqui desse lado, tá? Pra gente tentar dar conta desses caras aí Eu coloquei aqui dois bunkers Que a gente vai ter aqui o antitanque E aqui eu coloquei tanque normal, tá? Coloquei do médio só, desculpa Além de dois carros de recuperação aqui E coloquei os nossos oficiais aqui Eu sempre coloco os oficiais separados no mapa Pra eles conseguirem dar um bônus legal pra gente Fora isso, aqui atrás eu coloquei uma maior quantidade de infantaria do normal E eu coloquei alguns ATR e alguns snipers aqui, ó Eu coloquei esses aqui de trás Esses aqui de trás, ó, são ATR e sniper Aqui, ó ATR 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 Cadê os sniper? Eu acho que eu cliquei certo ali Ficou tudo ATR, pessoal Você fala de uma maneira burra Mas vai ser ATR agora também Eu não vou mudar, não Então, pessoal Vou tentar destruir primeiro essas duas armas anti-aéreas aqui E depois vou tentar destruir esse antifoguete lá do lado E aqueles lá atrás E vamos lá Partiu! Vamos lá E agora pra saber qual que é Eu acho que um é esse aqui, ó Espero que eu tenha acertado Galera, essa mira aqui tá meio complicada, viu Vamos lá Um é aquele ali mesmo E o outro é esse aqui, ó Acertei Acertei, acertei Vou torcer pra esse tiro acertar também Boa! Conseguimos Uhul! Agora lá atrás Eu fiz um tiro já Eu vou acertar outro aqui O outro aqui E eu vou mirar nesse outro Opa! Veio um outro tiro ali E agora vamos Pra esse aqui, ó Pessoal, vamos lá pra frente, né? Mirar uma ondinha, né? Com a porradaria Que é o esquema Sai, sai Bomba nele Não, não Toma Fogo Fogo Foi Quando me queimar tá de boa, né? Ai É, galera Tá ficando muito fácil o negócio aqui, viu Pelo amor Pessoal, só pra falar Aqui eu liberei, ó O bombardeiro, tá? Esse caça-bombardeiro aqui Que ele consegue se defender E a gente tem também aqui O anti-tanque, tá? Por que que eu peguei esse anti-tanque? É, tem tudo bem que a gente tem as bases lá O bunker que tem defesa, né? Mas aqui, ó Você tá vendo que a gente inimigo aqui Tá parecendo que é só tanque Então, né? Vamos ver como que vai ser Galera, como o jogo tá ficando muito fácil Eu tive uma ideia aqui, né? Pra pegar e dificultar um pouco as coisas Qual que é a minha ideia? Eu vou usar metade do orçamento Ah, então Assim, a gente pode gastar os 8 mil Eu vou gastar só 9 mil Porque tá ficando muito fácil Aí tá, tá, tá Ah, tá meio difícil, né? Eu quis dizer Tá muito fácil E aí fica Chato o jogo Então Pra dificultar as coisas Eu vou usar a metade do nosso orçamento Bele? Galera, então Reexplicando rapidinho A gente só tem visibilidade da primeira onda, tá? Então se a gente for ver aqui Eles tem aqui os tank level aprimorado A gente tem tanque médio E tem tanque pesado aqui Do nosso lado, né? Eu coloquei aqui os aviões, tá? Pra gente conseguir detonar esses tanques aí no começo E aqui embaixo Eu coloquei aqui, ó Vocês podem ver Eu coloquei duas metralhadoras E dois desse casamata Cada um pra um lado aqui Pra se aparecer exército De resto, eu enchi aqui de tanque médio E coloquei duas antiaéreas aqui Pro caso de aparecer avião aí, né? Nesses mapas aqui de onda Normalmente aparecem, né? Então é bom sempre se precaver Coloquei dois veículos de recuperação Além dos nossos oficiais Pra gente conseguir pegar os pontos de habilidade deles E de resto, eu coloquei aqui infantaria Eu coloquei bastante dos ATR Eu coloquei bastante TR Porque eu quero usar a minha bazuca Que é a Piat Mas enfim E coloquei a infantaria normal, tá? Então Eu vou começar jogando Com um ATR Pra esse lado aqui Porque eu quero usar a nossa Piat aqui, ó Será que a gente acerta? Tá muito longe, né? Opa Nossa Por causa, hein? Olha lá, ó Acertei Tá achando o quê? Vamos ver se a gente acerta esses caras daqui agora Olha lá, ó Nossa, eu nem... Cadê? Acabou a minha bala já Já vai ser na base da... Caramba, viu? Fica vivo aí Nossa, sobrou um aqui Cadê tu? Eu acho que morreu Cadê? Subiu Ué, ué Nossa, o cara tá correndo Vai ser cagão, rapaz Eita, 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 eita Peraí, eu tô acertando Ó, azul, caramba Eu tô confundindo as bolas aqui Que merda Vamos lá, então Cadê eles? Cadê, 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 cadê? Opa, eles estão, acho que na... Vamos já meter A granada ali na construção Porque a gente já leva vários de uma vez Isso aí, se der tempo, né? Ah, eu queria suir Vamos lá, vamos jogar bomba aqui Cadê vocês? Caraca, até com a metade do orçamento A gente tá se dando bem aqui Vamos lá, deixa eu acertar esse cara aqui Galera O que tá acontecendo? Bom, ainda tem a 1 da 3 Vamos torcer pra ela, né? Porque, minha nossa Tipo, a gente acabou com os caras Em... Segundos Olha lá, tem um cara que tá atirando Nem retardado nas árvores Demência? Os dois, na verdade, né? Vamos Vem pra cá Ah, caramba Eu não vou conseguir matar um mesmo Vamos, vamos, vamos Corre não Vamos, vamos Toma Ah Cadê? Ah, você saiu do carro? Cagão Vamos dar 3 Tá, beleza Vamos pra perto Eita Avião Avião Nossa, tô no cemitério Eita, galera Não, sai daqui, rapaz Cara, nossa antiaérea Será que ficou viva? Não Puta, velho Esse aqui é o... Só tem avião Não Cadê a nossa antiaérea, pessoal? Faleceu Ixi, acho que vai dar ruim agora Galera Galera, o segredo agora vai ser a gente segurar até acabar o combustível deles, eu acho, viu? Quando eles descer Nossa, os caras estão morrendo aqui Não, não Vai, encha a vida Caraca Quem que acertou o fogo, gente? Tem um piache na cabeça desse rapaz aí Não dá Nem eu que sou tão bobo assim, eu não vou tentar Até eu que sou bobo assim, quer dizer, né? Ah, cai Os caras estão tentando me acertar mesmo, hein? Não dá vontade Vocês não vão me acertar Vocês não vão me acertar Os caras estão brabos, bicho O bom é que eles tentam me acertar Eles não acertam o resto do povo E estão tudo paradinho lá, bonitinho Olha lá Acabou o combustível, ué? Acabou o combustível, ué? Não consegue, né? Acabou? Nossa, vocês estão me acertando ainda Deixa a vida Ah, agora vocês vão ver Esse aqui já vai tomar uma bomba bem no pouco Não Toma Morreu, né? Morreu Agora cadê o resto? Vocês vão tudo tomar bomba Ah Não tem só pistolinha aí não, rapaz Toma Toma Morre Você também Toma Sai, sai Sai Acertei Ah, você está aí dentro Espera aí Está difícil aqui os montão Ai Ai, galera Estava difícil trocar de arma aqui Vou passar em cima deles Ganhamos Ganhamos Metade do orçamento E sobrevivemos Olha lá 9 mil Galera, essa aqui merece o like, hein? Por favor Vocês não estão deixando um like aí pra mim mais, hein? Então Não deixa o comentário mais Vamos ver o que o chefe vai falar Charles de Gaulle É isso aí Quem dita é nóis Beleza Brilhante Vitória Olha lá Vai virar Passar do capitão, hein? Ô, louco Coronel logo de cara Então é isso aí, galera Final do ato 1 da França, beleza? Espero que vocês tenham curtido Se curtiu, já deixa o like Se inscreve no canal Não se esqueçam de clicar lá no sininho Pra não perder as notificações, beleza? Mas é isso aí Muito obrigado por quem viu o vídeo até aqui Até o próximo Valeu Falou Tchau Tchau